Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Olavo, proprietário da fábrica Parada da Panela e hoje eu vim apresentar para você o jogo de panela borda. Vamos lá? Esse jogo é composto por cinco peças, em alumínio as peças com pintura eletrostática. Eles vão com um cabo de baquelite, o pomel de polipropileno, não tem saída a vapor. Ele tem 1.6 de espessura, aqui na borda a gente faz um acabamento para dar mais resistência, tá? Então aqui na borda ela passa de 3 milímetros ali. Nós usamos 100% em baquelite e tem um distanciador para evitar aquele cheirinho de queimado desagradável. Ele é alumínio natural por dentro e no fundo também é alumínio natural. Ele vai em fogão a gás, em fogão a lenha, em fogão elétrico, mas não no fogão de indução. Ele é bem grosso, então é uma peça bem legal, muito bom. Aí você tem, ele é composto por, sempre que você for comprar panela, ela é medida em diâmetro. Uma panela 16, uma panela 18, uma panela 20, uma panela 22. Aqui o detalhe desse jogo muito interessante, muitos jogos, tá? Muitos jogos que tem no mercado não tem essa panela e nem essa panela, tá? Aqui eu estou com cores diferentes, mas o jogo é vendido em uma única cor. Por quê? Porque hoje também é um dia, quero deixar nesse vídeo, onde a gente está lançando o polido, o preto fosco e o rosa bebê também é novidade, ele não tinha antes, né? Aqui, a gente, você vai poder comprar esse jogo, além dessas três cores que eu apresentei, que eu desmontei aqui os jogos para fazer a apresentação, você tem ele no rosa, no vermelho, no azul, no amarelo, no branco e no verde. Vamos falar da pintura? A pintura é eletrostática, tá? Ela vai temperada, ela vai cozida a 240 graus, é muito resistente, ela não sai, tá? E ela mancha, mancha, sozinha não, ela mancha sim. Colocar fogo demais na panela, a ponto de abraçar a panela, tipo, colocar aquele fogo subindo aquela labareda, tá? E escorrer gordura, a gordura queimar, e tempero, tá? Por isso que a gente tem as opções no preto, que é muito recomendado, né? Que evita esse tipo de situação. E por último, agora lançamos o polido, tá? A parada da panela é fabricante, estamos aqui há mais de oito anos na cidade de Cambé. Você consegue adquirir esse produto pelo site, tá? Ou pelo WhatsApp, nós temos aqui o atendimento pelo WhatsApp, tá bom? Espero vocês lá e espero ter esclarecido aqui do jogo.